Geo Eclat de Lancome, uma potente fórmula de limpeza que se preocupa com uma renovação da pele todos os dias. Além de limpar, deixar a pele macia e iluminada, esse produto também vai renovando e retirando as células mortas dia após dia, para sentir uma pele mais fresca, limpa e muito renovada, todo dia. Obrigado.